Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que Thaís sequestra o Zé Luiz, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva agora no canal e ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E não esqueça do like, gente, clica no joinha, porque o joinha é muito importante. Vamos ao vídeo? Thaís está sendo procurada pela polícia, acusada de ter assassinado o Evaldo e tentado matar a Paula. Nisso, ela está louca para fugir do país e ela diz para o Ivan que eles precisam de grana alta. E ela tem a ideia de sequestrar o Zé Luiz, porque só assim a Paula dará os 250 mil que ela herdou do Isidoro. Thaís e Ivan chegam ali na frente do albergue e a Thaís entra ali na casa do Clemente, né, fingindo ser a Paula e diz que foi buscar o Zé Luiz para levar no batizado. E nisso todos acreditam, né, e Thaís e o Zé Luiz entram ali no táxi do Ivan, o Ivan está disfarçado também. E eles saem nisso, Hermínia e Lúcia chegam ali no albergue e eles dizem que a Paula acabou de sair dali com o Zé Luiz num táxi. E Hermínia e Lúcia, na hora, notam, né, que é a Thaís e não a Paula, porque elas estavam com a Paula fazia pouco tempo na igreja. Nisso, elas começam a perseguir o táxi do Ivan e o Zé Luiz se dá por conta que ela não é a Paula. E sim, a Thaís fica desesperada e começa a gritar pedindo que a Lúcia e a Hermínia salvem ele. Nisso, ligam para a Paula e o Daniel e avisam que o Zé Luiz foi sequestrado pela Thaís e pelo Ivan. Paula e Daniel vão rapidamente e nisso ali, na estrada, o Ivan está dirigindo o carro e do lado está o carro da Lúcia e da Hermínia. Elas estão perseguindo eles o tempo todo. Nisso, Paula e Daniel param com o carro bem na frente do táxi do Ivan e a Paula se joga na frente do táxi e diz para a Thaís que ela está cercada e que ela não vai fazer mal nenhum para o Zé Luiz. Nisso, Thaís tira o Zé Luiz do táxi e fica com uma faca no pescoço dele e diz que a Paula tem que dar 250 mil para ela. A Paula diz que dá o dinheiro que ela quiser só para ela soltar o Zé Luiz. A Paula pede que a Thaís leve ela no lugar do Zé Luiz e a Thaís diz que não, porque senão não tem como a Paula dar grana para ela. Nisso, a Lúcia diz para levar ela então no lugar do Zé Luiz. E a Thaís continua ali com uma faca no pescoço do Zé Luiz, dizendo que se elas não derem o dinheiro para ela, ela acaba com ele. Nisso, Zé Luiz consegue fugir da Thaís. A Paula abraça forte o Zé Luiz e nisso a Thaís e o Ivan conseguem fugir ali do local e continuam sendo foragidos. O que vocês acharam, hein? Escrevam aí nos comentários, a Thaís está cada vez mais louca. Escrevam o que vocês estão achando da novela e não esqueçam, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal, ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela. Muito obrigada e fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto